Música Estamos de volta no nosso segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com os alunos, engenheiros químicos, Diogo Scurcio, Felipe Castro, Franciele Fernandes e Nilson Mardini Alves. Bom, o nosso tema, o tema do Ciência e Pesquisa de hoje é Ciência, Arte e Tecnologia. Nós percebemos em vários momentos, pela própria expressão de pessoas que estão nessa televisão, nesse canal, pessoas que se expressam em canais de rede nacional e se observa exatamente um afastamento nessas expressões da fala da questão da arte, da criatividade, da expressão da filosofia, esse afastamento que acaba gerando uma certa frieza no ser humano e falávamos da percepção, Diogo, da importância de que a pessoa perceba o que é uma expressão de eliminação com essa obra de arte, aliás. Isso, isso mesmo. Principalmente a questão de observação da sua obra de arte, né? Porque, eu diria assim, muitas vezes existe o artista, a pessoa que está desenvolvendo essa técnica e se você não tem essa sensibilidade de estar observando e percebendo isso, acaba passando... É, despercebido. Como é que essa percepção pode nascer, Franciele, Felipe, Nilson, Diogo, como é que ela pode nascer? Como é que você que está nos assistindo aí, pode dizer, amor, eu não percebo, eu não sei o que é uma obra de arte, como é que isso surge? Isso é inato? Isso surge com o quê? Por exemplo, para nós, um engenheiro químico, um tratamento de uma estação de fluente é uma arte. Você pega aquele rio todo sujo e transforma ele em uma água limpa, é uma arte, é uma forma da nossa arte, do nosso curso. Então, cada curso, cada pessoa tem uma sensibilidade. Então, vocês têm que saber valorizar o que cada um faz, o que está fazendo para o nosso bem, para a nossa sociedade. Existem também outras expressões, né, para você começar a perceber as questões artísticas, a própria escolaridade, escola, cultura, educação e o hábito, né, Franciele? Ué, isso que eu vejo muito, assim, muitas vezes as crianças, elas não... As escolas de hoje em dia não têm esse despertar para gostar da arte. As pessoas, um exemplo básico, é a leitura no Brasil. As pessoas não gostam muito de ler, né, e quando tu lê um livro, tu viaja do mesmo tempo. É, sobre o que tu fala, eu tenho que fazer uma pergunta para você que nos assiste. Quantos livros você lê no ano passado? E esse ano? Entende-se? Você percebe, estamos assistindo, a importância da leitura para a construção da arquitetura mental, da tua expressão da língua materna e para a expressão da arte, aquilo que a Franciele está colocando, né? É, eu acho que quanto mais a gente lê, mais assuntos a gente tem, mais a gente conhece. E cultura, com certeza, a Gabriela sente cultura. Eu vejo muito isso. Por exemplo, a Finestado, a gente tem muita coisa... O exemplo da Companhia de Dança de Joinville e tudo, né? Eu acho que isso deveria ser difundido também em outros lugares do Estado. As casas de teatro, por exemplo, né? Hoje em Tubarão nós temos uma casa de teatro que é a Unisul, por exemplo, no palco da Unisul, e parece que no Sesc existe também alguma coisa nesse sentido. Mas nada. Se você vai em Praga, na Tchecoslováquia, você tem 400 casas de teatro nas cidades. Esse 400 casas de teatro nas cidades é uma expressão de cultura, expressão de sensibilidade, que não está afastada da tecnologia e da ciência. Professor, isso geralmente não vem só do próprio ser humano, mas também como vindo mais na própria educação. A educação hoje, uma disciplina, por exemplo, de artes, é trabalhado o desenho. E deveria ser trabalhado não só o desenho, mas sim vários outros métodos e sim a própria definição do que é a arte. Exato. Aí o aluno vai crescendo, é isso que você se vai equivocar, tu me ajuda. Vai crescendo com aquela concepção de que, na verdade, a arte é fazer um desenho, é aquilo que alguém falou no bloco anterior, quer dizer, ah, não, a arte é uma obra do Pablo Picasso, é uma obra de outro pintor, quer dizer, e acaba esquecendo que a arte está presente em um cotidiano dele próprio. E digo também que não somente as crianças têm essa visão, né? Hoje a maioria dos adultos ainda tem essa visão de quem é o artista. É o ator, é o desenhista, é o pintor, e não reconhecendo as outras profissões e seus métodos. Parece-me que isso também contribui para que vocês, universitários, ou seja, vocês estão acabando o curso universitário, mas para que o universitário entenda como, sem muito sentido, no primeiro momento, uma disciplina como arte, ciência e tecnologia. Porque não existe uma cultura, não existe um trabalho feito sistematicamente, desde que a criança está no pré-escolar, da verdadeira face da arte. O que é arte na verdade? Não é uma coisa apenas que eu sinto em uma expressão de pintura numa tela, mas é uma manifestação de eliminação causada por aquele que o faz. Por isso, vocês são artistas. É isso, Diogo. Com certeza, professor. E até pegando esse gancho de somos artistas, eu posso aproveitar a situação da arte que existe também no nosso próprio serviço. Por exemplo, nós somos ceramistas, na minha profissão. E isso é uma arte, isso é muito importante, porque assim, ó, fazem... fizemos produtos que tocam nessa sensibilidade do observador, professor. do cliente, isso mesmo. E é através do produto, é através da expressão da arte que nós vamos estar buscando, além da lucratividade para a empresa, mas também toda a percepção de beleza que existe no produto. Deixa eu ver se eu entendo, Diogo. Eu posso entender? Bom, com certeza. Então, vamos imaginar uma casa que é o sonho de cada um de nós. Ter uma casa própria, uma casa bonita, bem feita e tal. Essa casa vai ter uma cobertura. Vamos falar de cobertura, tá? Então, vamos supor que você tem alguém que desenhou uma telha, que pensou numa telha bonita, esteticamente atraente, ou seja, é uma obra de arte isso? Com certeza. Mas aí ele estudou para isso, ele parou, ficou há algum tempo, quem sabe um ano, dois, três, quatro, pensando no processo de construção dessa telha, na própria existência da telha. É ciência? Isso? Com certeza. E daqui a pouco mais a tua empresa produziu essa telha. É a tecnologia, é o resultado dela, é isso? Eu posso perguntar para vocês, dizer a você, telespectador, então, que existe uma relação muito forte entre arte e ciência e tecnologia e que normalmente nós não discutimos. Falávamos há pouco mais, pouco antes, no bloco anterior, sobre a questão dos sapatos. O Felipe dá para o exemplo, né? Sapatos de microfinhos, sapatos... Claro que a vaidade é uma expressão que precisa ser respeitada também, claro que não é excessiva, né? E aí a própria sociedade, como o consumo, parece... Começa a abraçar esse sentimento de vaidade, de necessidade que nós temos de, aparentemente, esteticamente, nos mostrarmos para a própria sociedade. É isso? É, até voltando só um pouquinho no que o Diogo estava falando, né? As empresas, nessa área de desenvolvimento das empresas, eles tentam unir essas duas coisas. A parte de atrair o cliente através da beleza do produto e juntar isso com a tecnologia. conseguiu a tecnologia de fabricação daquele produto atrair o cliente. Então, a arte está presente. Com certeza, ela unir as duas coisas, né? Exato. Então, a gente percebe... Ação de desenvolvimento das empresas, elas tendem a unir as duas coisas. A arte e a tecnologia para satisfazer esse espaço do cliente. Pode, claro, Diogo. Fique à vontade. Eu entendo assim, ó. Essa arte está mais visada para o ramo da sustentabilidade. Porque, hoje, assim, agora criticando um pouquinho a situação dos oportunistas, professor, eles entendem assim, ó. Dificilmente se vê alguém produzindo arte por... por... espontânea. Por forma espontânea, sabe? Por forma espontânea. Então, muitos visam lucro e ganhar dinheiro mesmo. Então, isso que acaba... Isso acaba sendo uma coisa... Acaba tornando, tornando, dando uma forma de gravidade para essa situação, é isso? Com certeza. Vamos falar daqui a pouco mais sobre isso? Perfeito. Bom, estamos terminando o segundo bloco de ciências de hoje, conversando com os engenheiros químicos recém-formados, Diogo Scurcio, Franciele Fernandes, Nilson Bardini Alves e com Felipe Casper. Três minutos e já voltamos. Três minutos e já voltamos.